Senhoras e senhores, serei breve, presidente, porque nesse momento, inclusive, aqui na casa, um grupo de professores está conversando com o líder do PMDB, o deputado Domingos Brazão, que se comprometeu a receber os representantes aqui do CEP, Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, coisa que o Executivo devia estar fazendo sistematicamente. Essa ideia de achar que se resolve uma greve de educadores na justiça, com a justiça proibindo, é reveladora de uma mentalidade absolutamente autoritária e da incapacidade de diálogo diante dos educadores. A situação das escolas públicas, deputado Malafaia, é deplorável. O número de alunos em sala de aula, as condições de trabalho, o salário, o plano de cargos, uma quantidade enorme de reivindicações, todas absolutamente justas, e que nós já fizemos aqui, nesse plenário, menção inúmeras vezes. A questão dos trabalhadores de 30 horas, dos funcionários, a necessidade de um terço do tempo para o planejamento. Esses educadores estão discutindo a qualidade da educação. O que está em jogo não é só a condição material e o salário. Mas o pior, agora a gente vive um impasse da incapacidade que o governo tem de dialogar minimamente, para que se atenda, para que se chegue a uma pauta mínima. E aí, nesse contexto de professores acampados aqui na porta da Assembleia, de professores não sendo recebidos, de problemas, decisões judiciais, mandando voltar ao trabalho, conflito, enfim, nesse contexto, o governador, pasmem, senhores deputados, tamanha insensibilidade. O mesmo governo que não recebe, o mesmo governo que não dialoga, o mesmo governo que não apresenta uma proposta concreta, publica ontem um decreto, deputado Malafaia, tenho certeza que vossa excelência jamais concordaria com o teor desse decreto, até porque inúmeras vezes já comigo conversou sobre esse assunto. Dispõe sobre a extinção de cargos vagos de servente merendeira, vigia e zelador. Esse é um tema antigo, deputado Paulo Ramos. Nessa conjuntura de greve, nessa conjuntura de crise da educação, tanto no município quanto no estado, o governador que não consegue solucionar, ainda tem a capacidade, a falta de sensibilidade, de publicar um decreto, por decreto, extinguindo cargos criados por lei, cargos de merendeira, vigia, servente, zelador, como se não fosse importante, como se não fosse importante, uma merendeira, um zelador, um vigia, são tão importantes quanto o diretor da escola, são tão importantes quanto qualquer professor, e falo isso com mais de 20 anos dando aula de história nas escolas, porque é um projeto pedagógico bem sucedido, não é feito só por uma boa aula, mas por um conjunto de profissionais de educação que vão desde a portaria até a produção da comida, até a direção da escola. Todos, deputado Wagner Montes, têm a mesma responsabilidade. Então, quando o governador vem por decreto, nessa conjuntura, decretar a extinção desses cargos, nós sabemos o que está por trás disso. Isso é uma forma de facilitar, é uma facility para outros interesses, é uma facility para outros interesses, porque, na verdade, o projeto perverso é de privatização, o projeto perverso é de terceirização para empresas de sócios permanentes desse governo, que nós conhecemos de longa data. É isso que está em jogo, é exatamente isso que está em jogo, pois não, deputado Paulo Ramos. Tratei desse tema no expediente inicial e dei divulgação da pretensão de entrar com um projeto de decreto legislativo para anular o ato do governador. Entrei hoje com um projeto de extinção desse decreto, vossa silência, deputado Wagner Montes, quem quiser podem, evidentemente, assinar junto. Porque, falei no expediente inicial, porque nas atribuições do governador, diz, prover e extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei, é o que diz a Constituição. Então, ele não pode, por decreto, extinguir. Ele tem que mandar uma mensagem a esta casa. Independente do debate jurídico, que eu tenho acordo com vossa excelência, por isso fiz também um projeto de extinção desse decreto, porque entendo que tem que ser um projeto de lei, tem que ser uma mensagem. Mas, independente desse debate, deputado Paulo Ramos, nessa conjuntura de greve, nessa conjuntura de professores acampando na frente da Assembleia, nesse momento onde os professores estão pedindo diálogo, o governador achar que o que ele pode fazer é mandar um decreto para cá. Porque, certamente, ele não teve tempo de receber os professores, porque deve ter recebido o dono da Facility. A agenda do governador deveria estar muito ocupada com reuniões com seus sócios, entre eles, alguns financiadores das suas campanhas, como é o dono da Facility, que certamente tem grande interesse na extinção de cargos, porque desde 1993, deputados, desde 1993 que não tem concurso público para esses cargos, que são essenciais à educação pública, o zelador, o vigia, a merendeira, essas pessoas estão no dia a dia, conhecem o aluno pelo nome, fazem parte de um projeto pedagógico bem sucedido. Quando você terceiriza, você torna essas relações impessoais, você torna o cotidiano dessas escolas comprometidos, você tem uma rotatividade enorme de funcionários, até pela precarização desse trabalho. É disso que os profissionais de educação estão questionando em greve, mas ele não recebe e manda para cá um decreto, não francamente, governador, lhe falta sensibilidade, além de diversas outras coisas que faltam, mas sensibilidade nesse momento, porque mandar um decreto para cá, com forte cunho, inclusive inconstitucional, porque não poderia, é uma aberração, uma violência nesse momento, devia estar discutindo, devia estar recebendo professores e debatendo as melhores condições de trabalho na sala de aula, pois não, deputado Wagner Montes. Só para corroborar com as palavras de Vossa Excelência, e nós temos acompanhado diariamente, através da Rede Record, a movimentação dos professores, hoje, inclusive, ouvimos a Suzana, que estava com a manifestação lá em Brajipina, temos acompanhado, temos de todos os dias que os professores estão aqui acampados, temos mostrado ao público do mundo inteiro de que os professores fazem as coisas de forma pacífica e ordeira, e também nos causa revolta com relação à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque os professores da Rede Municipal também estão passando pelo mesmo problema. E é bom que se frise que os professores não querem só plano de cargo de salário, os professores não querem só o reajuste, que nada mais é do que o reconhecimento pelo que eles fazem. O que os professores também querem é poder dar aos alunos das escolas públicas um ensino de qualidade, que é cuidar dos filhos daqueles que precisam de escola pública nesse país. É isso que os professores querem, nada mais do que respeito ao valor que eles verdadeiramente têm. Obrigado, deputado Wagner Montes. E dizer, deputados, o salário, o salário desses profissionais, que extintos, desses cargos extintos, é de 836 reais. A gente está falando aqui de um salário de 836 reais. É esse o custo de uma merendeira, de um zelador, de um vigia. Quanto vai pagar para a Facility, para que coloquem funcionários terceirizados, sem nenhum compromisso com aquela escola específica, até porque a rotatividade é enorme? Vai custar muito mais caro para um serviço que não tenha a mesma qualidade. A merendeira é serviço essencial, o porteiro é fundamental, o vigia, o zelador, são pessoas que conhecem o aluno pelo nome, que organizam essa escola, que deveriam fazer parte do projeto pedagógico e da identidade daquela escola. Mas não. Nesse momento de mobilização, de greve, de luta, não só ele não atende os professores, como ele lança um decreto absolutamente imoral, insensível, que é a cara desse governo do Sérgio Cabral, que está ladeira abaixo. E depois, não adianta querer dizer que as críticas, que as vaias, que as manifestações são organizadas por A, B ou C, né? Basta ver a reação dos jovens do Rock in Rio. Basta ver. Foi alguém ali que puxou o couro? Foi alguém ali que não? É espontâneo. Mas é resultado de uma postura quase psicopata do nosso governador, porque não tem culpa, porque faz as maiores barbaridades sem sequer sinalizar qualquer culpa ou arrependimento. Então, é lamentável esse desgoverno, esse desrespeito aos profissionais de educação nesse momento. Todo apoio à luta de todos os profissionais de educação no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.